Só de eu ser um jogador que tá tendo a chance de ter a própria marca, de eu ter a chance de fazer o que a galera quer acontecer, sabe? Meu, na BGS tu tem um stand gigantesco da Fallen Store. Eu lembro, acho que foi em 2015 que eu fui. Não, foi em 2015. 2018. É que eu fui também em 2015, mas essa foi em 2018. Um stand gigantesco da Fallen Store, velho. Muito legal. Gigantesco. E vendo a galera indo lá, sabe? Não, e eram os mais banalados, inclusive. É muito foda isso. É muito louco. Pô, pra você ter um stand na BGS, você tem que ser uma empresa já de, porra, de um certo porte. Ou tem que ter alguém muito boa negociando, né? Pode ser também. Pode ser também. É difícil. É, porque você tem que normalmente fazer parceria, pegar o chão, né? Não, inteligente isso, claro. A maioria desses eventos a gente normalmente perde dinheiro, sendo sincero. Se não sai no 0x0 e perde dinheiro, porque é caro. Não tá aquele stand é caro, tá naquele chão é caro. É mais pelo branding. É mais pelo branding. O que é super legal, pô, ia lá, ficava o dia inteiro assinando, cara. Pô, ia me amarro. Vou lá e a galera que já foi nesse evento sabe, pode falar por mim. Mano, eu curto pra caralho, sabe? Cara, eu não preciso perguntar pra ninguém. Eu consigo ver no teu olho que tu realmente ama essa porra. Demais. É até emocionante. Caralho, o cara ama mesmo essa porra. Não, o bagulho é louco. Caralho. Pô, por isso que você tá envolvido em tantas áreas dessa porra, né? Porque uma coisa é o cara ser um bom jogador. Mas o cara, quando ele transcende a um bom jogador e ele tá organizando campeonatos, ele tá ensinando a comunidade, ele tá construindo merchandising pra comunidade. Porra, tá fazendo tudo que a Valve tinha que estar fazendo aqui, tá ligado? E aquele bagulho que eu falei antes. Todos os caras do CS que a gente vai conversar em algum momento, a história dele cruzou contigo, cara. É impressionante. Tava presente em todas as paradas, tá ligado? É, porque tu desde 2003 também, né? Como um jogador, depois como jogador, depois estruturando tudo isso, agora vivendo essa fase. E hoje na Liquid, como é que tá? Cara, na Liquid tá sendo muito legal. É muito desafiador jogar com galera de outro país, sendo sincero. Porque, meu, é outra cultura. E pra mim a principal diferença é que eu morava na mesma casa que todo mundo que eu joguei. É um lance familiar. Tipo, se você escuta a minha história, a gente não vem de um empresarial. Eu vou tentar jogar, eu sou profissional. Mano, a gente é família. Essa é a minha raiz. Nós somos família, nós é um time. Vamos perder junto, vamos ganhar junto. É nós, vamos por cima de tudo. Só que aí quando eu vou pra Liquid, eu tô indo num lugar onde cada um tem o seu contrato. Entendeu? Não necessariamente o mesmo salário que o meu ou a mesma duração que o meu. A galera não vive junto e nem quer viver junto, tá entendendo? Não que seja pior, é só diferente. Não julgue melhor ou pior. Então, eu tenho uma outra percepção agora e tô vivendo um outro momento que é o quê? Meu, a parada tá muito mais séria do que quando eu comecei. Não é mais cinco jogadores que mandam num time ou, tipo, vão escolher como eles vão se comportar em relação a tudo que eles vão escolher na carreira? Não. Você tá num time, tu é um funcionário do time. E é isso, tá entendendo? É diferente a pegada pra mim pelo passado, entendeu? O sentimento, em comparação com o passado, ele muda no sentido do... Antes, vocês precisavam de muito sangue nos olhos pra fazer o bagulho funcionar. Hoje já é um troço que já tá estabelecido. Então, isso muda na vontade de fazer acontecer pra você ou não? Cara, eu acho que muda pra alguns, muda pra alguns. Não sei julgar se mudou muito pra mim, sendo sincero, porque eu tô vivendo a parada, sabe? A gente tem uma visão, às vezes, meio... Meio, sei lá. Posso estar enganado sobre mim mesmo, sendo sincero. Mas eu ainda tenho o desejo, e durante todo esse tempo, mesmo quando eu não tava vencendo, tava trabalhando muito pra vencer. Muito mesmo. Fiz algumas cagadas ou algumas coisas que eu me arrependo, outra vez eu fiz diferente, como todo mundo, obviamente. Mas eu nunca deixei de amar a competição, saca? Gosto de jogar demais. Inclusive, quando agora eu saí do MIBR, que foi essa ruptura que teve com a organização, que acabou separando alguns companheiros de equipe, o que me fez escolher um novo time foi a possibilidade de jogar num time grande e rápido. Time bom e rápido. Por quê? Porque eu tinha vários caminhos, cara. Vocês podem imaginar, eu podia ter feito muita coisa. Só que eu queria jogar, jogar bem com um time bom e rápido. Eu poderia muito bem ter pegado outros brasileiros e montado um time no começo. Seria muito louco, sendo sincero. Talvez eu até gostasse mais, sendo bem sincero. Isso é uma coisa que eu não descarto. Porque, tipo, é outra parada. Quando eu pego quatro caras pra ensinar e vamos jogar junto, de novo é o lance família. Vamos lá, vem comigo, vai ser assim, vamos juntos. E hoje você tem um peso sendo um jogador num time desses que é gigantesco, né, mano? Você pode fazer ou não acontecer um time desse sozinho. A oportunidade de fazer um time do zero, por exemplo. É, então, você é um cara que conseguiria levantar um time do zero, entendeu? Conseguiria, tive propósito pra isso. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Sim, tive propósito pra isso. Só que o que me fez ir pra Liga hoje foi, eu quero jogar num time bom, quero jogar num bom time bom rápido, porque eu quero ganhar mais coisas, entendeu? Eu não quero sair dois anos que eu tive que foram terríveis em termos de título, entendeu? Eu quero ganhar mais coisa. E não ganhei ainda, ganhei só um por enquanto esse ano. Mas uma coisa muito importante pra mim, que sempre foi a minha mensagem, é a seguinte. A vitória num campeonato pra mim é o resultado final de tudo. Se você tiver feito muita coisa certa durante muito tempo, você vai ganhar um campeonato, como eu vejo. E sempre eu me cobrei em dar o meu melhor. Nunca me cobrei em vencer. E nunca vou me cobrar. E eu preciso ir dormir sabendo, cara, melhor do que isso eu não conseguia na época. Entendeu? Então muitos já perdi e falei, tá, melhor do que isso eu não conseguia. E sempre com a visão do eu, vou melhorar pro próximo. Vou melhorar pro próximo. Tem um campeonato muito louco que a gente foi em 2015, que a gente perdeu na final, praticamente tendo um match point. A gente nunca tinha ganho campeonato ainda com um LG. Posso até voltar nessa hora depois. E a gente perdeu o final, cara, numa prorrogação. E era engraçado ver que isso espalhava no time. Pelo menos eu sentia que espalhava. E em mim era muito presente. Tranquilo, próximo nós ganha. Não tinha rage, cara que tava desesperado. Ah, eu vou sair do time. Perdemos esse. Passou perto, próximo nós vamos ganhar. E não deu outro, próximo foi o primeiro meijo nosso. Porque foi coisa, assim, muito louca ter ganho. Foi difícil. Então, tipo, eu acho que a construção de um time vitorioso, ela parte muito do emocional no esporte eletrônico. Muito. Eu acho que em todos os esportes, na real, né? Eu também acho, mano. Não é só do esporte eletrônico. Até eu penso que é um pouco vacilação da Liquid nesse sentido. Você tem possibilidade de estar junto com eles? Ou estar cada um num canto do país? Do mundo? Como que é isso aí? Cara, a gente tá junto demais até. A gente, apesar de não morar junto, a gente tá indo pra Europa lá no nosso centro de treinamento. Então rola essa... Rola muito. Quando eu digo essas coisas pra você, não é que tá num ponto que eu não gosto da Liquid. Porque, assim, eu tô dizendo pra você que é diferente nesses pontos. Mas é muito louco também. Porque, cara, na Liquid ninguém vai chegar atrasado nunca. Tu tá numa... A verdade é que tu tá numa experiência diferente do que tu viveu até agora. Não é melhor nem diferente, é mais profissional. Tá vivendo na seleção brasileira. É, eu tô numa experiência mais profissional. Aonde, cara, tem um centro de treinamento absurdo, que é o Anywhere Failing Facility lá. É absurdo. Três salas de computadores top do mundo. Cafeteria, cozinheiro até às oito da noite. Sério? Que foda. Dois cozinheiros diferentes. Andar de cima, três apartamentos pra você ir lá e dormir. É seu. Tipo um hotel. Caralho. Então, tipo, você vai lá, é tudo do melhor e do melhor. Saca, né? Você ficou com quanto tempo lá na Europa? Cara, eu tô desde janeiro sem voltar pra casa, pra você ter uma ideia. Caralho. Eu tô só na Europa, praticamente. O que tá acontecendo? Por causa do Covid. Pô, obrigado mais uma vez por vir aqui, então, cara. Foi, acabei de voltar. Cheguei ontem, pô. Vim correndo, perdi lá e vim correndo. Pô, obrigado, obrigado. E perdi entregado, hein? Isso que é o pior. O que acontece? Basicamente foi... O que aconteceu? A gente, que é atleta de esporte eletrônico, normalmente usa um vício chamado P1. Que é um vício de atletas. Que vai performar algum tipo de dança. Pode ser pra esses caras, assim, artistas. Cara, eu tô com P1 desde 2015, 2016. Quando eu entrei na Luminose, eu já tirei um P1. Renovei pela Luminose. Renovei meu P1 pela SK. Renovei meu P1 pela MBR. O que aconteceu? Por causa do Covid, começou a sair umas regras, assim, cara. Que parecem que... Que é pra diminuir a entrada de pessoas, obviamente. Mas que deu certinho onde não podia dar pra mim. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. Saiu meu P1 da Liquid. Rapidinho saiu. A aprovação passa. Você pode vir trabalhar aqui, performar e tal. Agora eu preciso no consulado tirar meu P1. Marquei o consulado pro dia 2 de março desse ano, na Polônia. 3 de março. No dia 1, o presidente adicionou uma proclamação presidencial. Não sei, 11 mil, não sei das quantas. Países da área exchange da Europa não podem mais tirar meu P1. Caralho. E eu tava no consulado, cheguei lá, dei pro cara, ele falou, ó, saiu essa proclamação presidencial, vou deixar minha análise aqui, não sei se vai sair. Não saiu. Não deu outro. E aí, tipo, eu tenho a parada, mas não consigo ir no consulado e aceitar, porque... Porque teve essa proclamação presidencial pra quem está em país europeu. Aí é o seguinte, cara, entrando agora até no assunto da minha noiva, a Letícia, que tá comigo desde 2011, a gente tá junto. Mulher da minha vida, ó. Manda mais o mel aí. Mulher da minha vida e, cara, ela é advogada. Ela tá morando comigo desde 2019 nos Estados Unidos. Provavelmente vai virar advogada lá depois, que é uma coisa bem diferente, né? E aí você vê já a diferença do profissional, né? A minha advogada, embora... Advogada do líquido e tal, embora seja muito boa, não é a minha mulher, não tá tão preocupada comigo e não fico dia a dia tentando achar soluções pra esse meu problema, entendeu? Então eu sofro um pouco com isso. Já a Letícia, a minha noiva, tá o dia todo tentando ir atrás. E aí, cara, ela tentou fazer vários milagres de arrumar urgência em tal lugar e tal. E ela conseguiu agora pro dia 27 desse mês, que eu vou lá no México, que é onde eu vou estar jogando, que eu tiro meu P1 lá. E aí, porque tô no México, não tem área exchange, talvez saia meu P1. Entendi. E aí vai me salvar, eu vou poder voltar pra casa. Eu não volto pra casa desde janeiro, cara. Graças a Letícia ser muito boa, advogada, de ficar lá o dia inteiro procurando, achou uma solução, pediu emergência e ela conseguiu, cara. Cara, ela até tá muito motivada que você volte pra casa, né? Eu imagino. Ah, mas é que ela tem essa pegada de fazer direito, sabe? Fazer ao máximo, não é só comigo, com o que ela trabalha também. Então é por isso. Porque a minha advogada também teria condição em tese. Só que você tem que ser criativo e tem que ficar tentando, sabe? É, a verdade é a gana que tem sangue nos olhos. Exatamente. Que doideira. Caralho, calma aí. Então tem... Nossa, é muito tempo. Eu saí de janeiro, dia 14, pra ir pro bootcamp lá com a Liquid na Holanda e eles falaram, olha, a gente não tem como garantir que você vai voltar. Cara, me conhecendo, você acha que eu vou... Ah, já que eu não vou poder voltar, eu vou ficar contratado aqui em casa. Então não tem como, né, cara? Vou fazer o quê? Depois não resolve. Se der problema, resolve depois. Na hora. Entendi. Né? Ah, bom, você me contratou aí, mas eu não vou então, já que você não garante que eu volto. Pô, o cara vai mandar você no meu animado. É. Tchau. 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 Tchau.